Oi, oi, minhas amigas lindas! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje o vídeo tá muito legal, hoje é um arrume-se comigo pra treinar. Quero mostrar pra vocês o que eu faço aí, um arrume-se comigo, como que eu romantizo o meu momento de treino, né, gente? A gente sabe que não é fácil colocar o look de treino, passar um jogadorante e ir embora treinar, né, gente? Então eu quero mostrar um pouquinho desse momento aqui com vocês. Tá bom, amiga? Tá chegando aqui no canal pela primeira vez, não esquece de curtir muito o vídeo. Assim você me ajuda muito se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e mandar esse vídeo pra suas amigas, tá bom? Pra suas amigas fitness. Ó, vambora pra mais um vídeo. Meninas, tô aqui de toalha. E aí, gente, eu não sei se o som vai dar muito bom, porque eu tô gravando aqui o vídeo hoje sozinho. E aí a gente vai pegar o quê? O look de treino, né? Então eu vou abrir meus looks de treino aqui nessa parte que eu vou abrir aqui e vou escolher o look de treino, tá bom, gente? Vou escolher o look primeiro e depois eu boto aqui já. Não, na verdade eu vou fazer vocês me ajudarem a escolher o look. Pode ser, gente? Vamos fazer assim. Ó, minhas gatas. Deixa eu passar aqui as portas. Ó, minhas gatas. A gente tem duas opções de looks hoje, então. Que eu estou querendo usar, né, amiga? E aí eu tava pensando, enfim, nessa calça aqui da minha coleção United. Gente, minhas amigas aqui do YouTube, pra quem não sabe, eu tenho uma coleção, tá? A Power Fit, que é a coleção United. Ela veste do 34 ao tamanho 50. Eu uso o tamanho G1, mas tem mais um tamanho lá na tabela de medidas. Deixa a tabela pra você ver. E o link da coleção United, também da Power Fit, vai tá aqui na descrição, tá, gente? Eu tenho cupom de desconto. Meu cupom é Sabrina. Então, não esqueçam de ir lá no site, conferir. As peças chegam super rápido e você vai ser uma musa fitness lindíssima. É 10, barra 10! Tá bom, amiga? Então, ó, primeira opção. Essa calça café com esse laranja, mais esse topinho aqui, tá? Esse topinhozinho lindo, gente. Ele é mais abertinho. Essa é a primeira opção. E a segunda opção, hoje eu tô mais vibes de cores, né? Porque o marrom é uma cor muito bonita, né, gente? Chamativo. A segunda opção é essa daqui. Essa coleção aqui é a coleção ultra love, da minha amiga Bárbara. Com a Power Fit também. Eu fiquei um azul bem lindíssimo, né, amigas? Tava pensando um pouco nessa calça aqui. Ó, ele é brilhante, né? Um cintilante bonito, né, amigas? E aí, eu tô nessa dúvida eterna, sabe, gente? Qual que eu ponho? Como vocês acham, amigas? Me dei uma dica. Mas acho que eu vou nesse hoje, gente. Vamos deixar esse aqui pro próximo vídeo, que eu amo também. Vou de coleção da minha coleção, né, gente? Desculpa se eu nasci de bochada. Tá bom, amigas? Ó, vou vestir pra vocês verem como fica no meu... Quem é essa? Que demais! Ó, gente, gostei o lookinho. Cosa é bem alto, gente. Olha que beleza. Parece até um magacão, né? Ele pega todas as borbolinhas aqui. Não fica nada aparecendo atrás. Zero transparência, tá, gente? E a minha ring light aqui, ó. Tá gritando. Bem bonito, gente. Tem até um... Tá vendo que ele meio que brilha também? É um tecido lindo esse daqui, ó. E é confortável, gente. Vocês conseguem ver? Ó, por exemplo, ó. Tô fazendo aqui um agachamento. Que isso aqui não enrola. Só que é por isso que eu gosto dessa coleção. Ela é linda, né, gente? Ó, tô sem bojo. Os tops têm opção de pôr bojo, mas eu tô sem. E aí, vocês podem pôr o bojo, tá, gente? Porque tem lugar aqui. Aí ele já vem com bojo. Você pode tirar. E eu tô sem bojo. E mesmo assim, fica muito bonito. O peito fica no lugar. Vamos terminar a música comigo, né, amigas? Aí também não dá. Aí eu gosto de passar um deodorante. Eu uso esse daqui da Liga. Ai. Tá bom. Olha, gente, ninguém é obrigado, não. Tá me ouvindo? Ai, Sabrina, que cinza escura. Eu tenho, gente, ó. Tem uma cicatriz. Vida real. Eu uso esse daqui, ó. Que é o Dry Comfort. Não fica com aquele trem molhado. E pra mim, a aerosol não dá certo. E de creminho também, não. Passar o body splash. Passar só um pouquinho. Só pra não ficar fedida. Ó. Eu uso esse aqui do Boticário, que é o Matcha. Tá, gente? Ai, Sabrina, mas você treina em casa. Por que você se arruma um treino aí em casa? Gente, simplesmente... Não simplesmente, mas eu acho muito importante. Porque eu já tive depressão. Entendeu? Eu já tive depressão, gente. Então eu sei como que é você ficar sem pentear o cabelo. Sem querer pôr uma roupa. Sabe? Você só querer ficar de pijama lá em casa. Um pijama assim, acabado. E só querer comer, entendeu? É por isso que eu me arrumo, gente. A partir do momento que você se arruma pra ficar na sua casa. Pra você ir pro treino. Você ocupa tua cabeça, amiga. Você fica mais bonita, se sente mais confiante. Sabe? Então vai, perfeito, cabelo, mulher. Tá? Gente, ó. Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo é de barato muito. Gente, outra coisa. Olha aqui, gente. Tão vendo? Eu tenho duas mechas assim no meu cabelo. Um dia eu fui na cabaleireira. Um dia não, tá bom. E assim, acho que ela queimou o meu cabelo. Cês tão de sacanagem. Não sei como, mas eu acho que ela queimou. E eu fui fazer uma chapinha, gente. Um babyliss, na verdade. Mas tá bom. Ai, aí, você vê. Meu cabelo embaraça muito. Aí o pessoal fala assim. Ai, Sabrina, mas você sabe. Não pode ter cabelo seco, né? Tem que deixar só molhado. Só que o meu cabelo embaraça muito, gente. Eu lavei ontem. Ai, não tem como, migas. Olha o que vocês verem, gente. Cabeluda. Então, eu fiz isso. Se alguém tiver alguma dica, migas. Passa pra mim. Tipo, eu vou pentear cabelo embaraçado. Que, ó, o barulho. Parece que tá arrebentando tudo, né, gente? E aí, gente, ó. Eu passo esse olhinho aqui. Que é o pilar que eu amo. Que eu dou é o SESI. Espalha na mão, amiga, ó. Comprimento abaixo. Gente, esse olhinho aqui que eu tô usando, tô adorando. Ele custou 40 reais, mas ele é grande demais. Tem 100ml. E principalmente minhas amigas aí que tem mechas. Pra todo mundo, né, gente? É muito importante vocês passarem uma olhinha nesse cabelo. Porque a gente treina. E a gente soa muito. Então, isso acaba com a soma do nosso cabelo. E tá aí uma coisa que melhora muito o cabelo da gente. É proteger essas pontinhas nossas, né? Olha que beleza. Tá bom? E aí, gente? Tem uma coisa que eu peco muito. Mas eu já comprei na China. Que é aquelas piranhas de cabelo. Não sei se vocês falam piranha aí, onde vocês moram. Mas é que a gente fala. E aí, eu tô comprei já, tô chegando. Pra eu prender meu cabelo. Porque eu faço esse aqui, ó. O colque com o próprio cabelo. E a gente sabe que isso acaba com o cabelo, né? Então, agora, pra começar, vai te cuidar mais diminuir. Aí, eu já até comprei. Pega essa, gente, ó. Gatíssimo. Agora, eu vou passar no doutor solar, tá? E é só, gente. A minha skincare. Porque eu já lavei o rosto com o meu sabonete. Esse aqui, ó. Que é o da Teraski, que eu gosto muito. Então, eu já lavei o rosto. E aí, eu só passo pro doutor solar. Tá bom, gente? Então, vamos agora pôr uns cabetinhos. É assim, senhora. Gente, abaixei a câmera aqui. Só pra vocês verem o meu texto. E o look completo, tá? Que hoje eu vou dar pra gente aqui. Pra gravar pra mim. Aí, fica mais difícil. O meu quarto é pequenininho. Mas, ó. Pus esse tênis, né? E mostrei pra vocês. De perto. Porque... Porque vocês não são obrigados. Você vai ver o sujeiro desse tênis. Ai, gente. Socorro. Não dá conta. E aí, amigas. Vambora treinar. Ó. Prontíssima. Look que não enrola. Que não é transparente. Do jeitinho que a gente gosta. Né, amigas? Você gostava desse áudio comigo? Bem rapidinho, tá, gente? E olha o que eu gravei pra vocês. Mas isso que eu faço todos os dias não gasta mais que cinco minutos. E, ó. Faz bem com a minha autoestima. Eu fico bem, fico feliz, fico animada, fico mais disposta. Tem dia que eu não tô com vontade de treinar. Mas aí eu põe uma roupa bonita, eu me arrumo. E aí que eu fico melhor. Tá bom, amigas? Espero que vocês tenham gostado muito, muito do vídeo. Não esquece de curtir muito. Se inscreve aqui no canal, viu, amiga? Ó. Beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau.